Eu acho que é isso. O alinhar expectativa é muito importante, mas como falei na minha história, a conclusão de tudo é isso. Nem sempre alinhar expectativas ajudam. Se alinhar, 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 não agita nada. É o que vai rolando. Porque eu acho que isso é uma forma. Quando você tem uma expectativa, a chance de você se frustrar é muito grande. É que quando você tá muito envolvido, você não quer, você quer que aquele negócio continue, né? Então eu acho que mesmo que você puta, isso aí dá errado, aí você começa a arrumar, desculpa. Não, mas sei lá, o signo dele que é assim, é porque ele é meio desligado, ah, homem é frio mesmo. Já que a gente gosta do casal com afeto, é bom ser legal com as pessoas, né? Mas dá merda. Qual a solução? O que a gente tem que... Ah, é, sabemos essa resposta. É, bate um milhão de dólares. Até parece. Ó, vocês assinam esse canal, vocês têm que replicar ele pra mais 10 amigos, entendeu? Quando ele chegar nos 100 mil. Aí a gente vai te dar o segredo. A resposta a gente tá aguardando aqui. Conta uma história sua que você já acelerou e desendou. Tava num momento na minha vida super solteirice, super não querendo nada. Ela também foi muito legal no primeiro e segundo dia. Maravilhosa, aquela química sexual dele, incrível, beleza. Vi o brilho no olho no dia seguinte e falei, só não vai se apaixonar. Isso. Tô nesse momento na minha vida aqui, assim, 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 assada. Tô longe de querer qualquer outra coisa, assim, muito longe. Então, por favor. Ela falou, não, imagina. E eu tava pensando em não ter alguma coisa. Eu tava pensando em não ter alguma coisa, mas tava muito legal. Então, ó, tamo aqui continuando, tá super legal. Só não quero... Mandei essa comunicação no sentido de não dar sinais errados. E a gente foi construindo essa relação de alinhamento, expectativas o tempo inteiro de falar, de não ter tabu, de falar sobre tudo. Ela é incrível, é uma pessoa maravilhosa. Então a gente foi criando uma conexão muito legal de brother. E eu não tinha intenção e ela foi se apaixonando. E você percebeu que ela foi se apaixonando? Super percebi e falava sobre isso. Não, e ela jogava a real. Ela falou, ó, tô me apaixonando. Eu sei, eu tô vendo que você não tá, mas tá tudo bem. E como a gente tava alinhando expectativas e no final das conversas era sempre, tá tudo certo? Então tá tudo certo. Então aquilo foi durando até seis meses. Fomos viajar um mês. A viagem foi incrível. Bom, mas imagina, viagem de um mês incrível pra onde vocês foram? Pra Ásia. Gente, daí, por mais comprada que você seja, não é. A viagem foi maravilhosa. Então a gente voltou super apaixonado. Só que assim, no avião de volta, eu já vi o menino e a mulher dela e eu tava me sentindo apaixonado. Eu falei, ó, não vamos tomar nenhuma decisão. Porque assim, a gente tá um mês convivendo todos os dias juntos. É lógico que a gente tá apaixonado. Ela já tava pedindo Uber aqui pra casa dele. A viagem foi incrível. Já tava mesmo. Eu gostaria de ter me apaixonado por ela do jeito que ela me apaixonou de verdade. Eu acho que a gente ia dar um casal maravilhoso. E eu ficava falando isso pra mim. Meu, eu quero tentar me apaixonar. Alguma coisa lá atrás me dizia. Não, calma, volta pra São Paulo. Volta pra sua realidade. Aí você pensa no que você vai fazer. Foi o que aconteceu. Um, duas semanas voltando em São Paulo. Voltei pra realidade. Voltei. Voltei na mesma estaca que eu tava. Que era que eu não tava naquela situação disposto a ter um relacionamento. E é uma pena. Porque eu queria muito. Acelerei muito. Aí voltei e acabei. Ela não entendeu nada. Ela tá sem entender nada até agora. E ela, você acha que não vai machucar. Eu também não entendi nada. Ela com certeza se machucou. Eu também. Mas, desde o começo, foi uma comunicação total. Eu falava totalmente. Eu tava sendo completamente sincero. Ela também. Mas mesmo assim, eu acho que é isso. Ela fantasiando, projetando. Talvez querendo ver alguma coisa ali que não tem. Vendo sinais. Mesmo eu falando uma coisa. Ah não, mas ele agiu de uma outra maneira. Mas ele vai se aproximar. Não sei se ela só tem aquela esperança. O vídeo você não quer. Você quer que aquele negócio continue, né? Então, eu acho que mesmo que você puta, isso aí dá errado. Aí você começa a tomar uma desculpa. Não, mas sei lá. O signo dele que é assim. É porque ele é meio desligado. Ah, o homem é frio mesmo. Você começa a criar, tipo, trazer qualquer desculpa pra ficar validando aquela realidade que você tá vivendo. Acho que é isso. O alinhar a expectativa é muito importante. Mas, como eu falei na minha história, a conclusão de tudo é isso. Nem sempre alinhar a expectativa ajuda. Sim. Se alinhar, 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 não adianta nada. É o que vai rolando, né? Exato. A comunicação é muito importante. Sim. E é muito difícil ao mesmo tempo, né? As pessoas também falam, né? Às vezes, nas mesmas línguas, porque muita gente ouve o que quer, mesmo se falando outras coisas. Mas a comunicação é muito importante. Eu acho que trabalhar essa comunicação é muito importante. De você deixar claro que você não tá acelerando. Você tá vivendo bem o momento aqui, mas o que eu estou disposto a dar pra você? Onde eu estou na minha vida hoje? Mas você já deixa tudo claro? Eu adoro deixar tudo claro. É difícil deixar. É difícil deixar. Porque é meio também um balde de água fria, assim, broxante. Tipo, naquele momento ali você tá tentando fazer a coisa mais legal do mundo e vai aquele momento, mas aí, de repente, tipo, você faz um parênteses. Ó, então, mas... Você acorda no dia seguinte... Não se acostuma não, porque... Aí você acabou indo embora. Aí você teve uma noite incrível com a menina. Aí você teve uma noite incrível com a menina. Tipo, só mal legal, mas vai ser até amanhã. Você teve uma noite incrível com a menina, foi pra praia, fez café da manhã, foi incrível, não sei o que lá. É foda fazer isso. No dia seguinte, a menina olha pra você com aquele brilho no olhar e aí vai dar tchau, dá tchau. Você vai dar tchau pra ela. Isso não é a hora de alinhar? Eu acho bancada. Mas aí você acelerou a expectativa. Não, ela vai mandar uma hora ou outra, ela vai mandar no WhatsApp, sei lá, tô com saudade, você não fala nada. Você diz que não aconteceu. É o seu jeito de passar a mensagem? Não tem outros jeitos melhores de passar essa mensagem? Não, mas... É porque se é direto, por exemplo, a testa da mensagem, já aconteceu isso, eu usei esse exemplo porque já aconteceu comigo, do tipo, ah, putz, isso aí a menina foi uma legal, putz, sabe, foi incrível. Aí passou uns dias, ah, tô com saudade, aí eu, é, legal, e vou sair outro dia. Legal. Aí troquei de assunto. Ah, legal, legal. Aí passou dois, três dias, boom, tô com saudade, peguei e mudei de assunto. Na terceira, ela falou, meu, você tá vendo o que eu tô escrevendo ou você tá me ignorando mesmo? Eu falei, cara, eu não tô te ignorando, eu tô super vendo o que você tá escrevendo. E eu falei, eu não tô com saudade de você. É, eu não vou responder, mas aí ela ficou na bad, já, pô, como assim? Eu ficaria na bad também. Se ele dá a terceira vez, né, o respondeu, ela não precisa perguntar, oi, você tá vendo? Tá, amor? São sinais. A partir do momento que você faz isso, você tem, tipo, a relação para de ser uma parada que é só leve e só legal e você passa a colocar um negócio ali do tipo, sabe, um asterisco ali. Uma obrigação. É, tipo, um negócio ali do tipo, porra, como assim, tô com saudade, eu não tenho que falar que tô com saudade dela, ela não tem que me cobrar isso e não... E eu não quero me explicar, entendeu? Porque isso vai me... Só dela colocar saudade e eu ter que ignorar já me causou um desconforto, entendeu? Porque eu sei que pra ela não vai ser legal. Não, e naturalmente, se eu não responder, é lógico que ela devia ter percebido isso, mas ela quis insistir porque ela queria muito. Eu sou mais do time que, assim, pô, senta e fala com jeitinho do tipo, ah, pô, foi bacana, não sei o que, mas eu vou viajar com os meus amigos mês que vem e não sei o que, a gente vai ter que ficar sincero, sei lá. Quando a coisa desanda, em geral, vocês usam uma desculpinha, assim, do tipo, ah, não tô pronto pra relação, ah, não é você, sou eu. Como é que é? Eu tô numa fase da minha vida que eu só jogo a real. Eu já fiz os dois, ó. Sincericida. Já tô sendo sincericida direto. E o que que foi melhor? Sinceramente, o que foi melhor foi a desculpa, foi o que causou menos desconforto pra todo mundo, foi, tipo, uma mentirinha qualquer. Putz, eu tô trabalhando muito, ah, não dá, não rola, porque, putz, acabei de sair de uma relação na mãe, sei lá, uma vez na vida. Elas são mais fáceis porque, assim, as pessoas aceitarem. É, e porque você não vira pro outro e fala assim, cara, tipo, não te curti. Isso é um negócio que machuca a pessoa. Já dá mais trabalho ser sincero. Dá muito mais trabalho. É muito mais desgastante emocionalmente ser sincero. Mas vamos, sei lá, entender o que a gente realmente quer, ou parar de ficar projetando e construindo coisas na cabeça do que pode ser, porque eu tenho esse sonho, ah, um dia eu vou conhecer esse cara que vai ser assim, e aí eu vou me casar, e aí eu vou ter um filho assim. Eu sei lá, sabe? Deixa eu entender, conhecer uma pessoa que eu realmente goste, e aí depois a gente tentar entender como que a gente vai funcionar junto, porque é muito difícil viver junto, né? Faça assim. Porque eu acho que isso é uma forma. Quando você tem uma expectativa, a chance de você se frustrar é muito grande. E você tem uma expectativa com base em um sonho, ou um plano, ou um padrão Disney que alguém desenhou e que não tem nada a ver com você. Achamos a pepita de ouro. Gente, o negócio é a porra da expectativa. É expectativa. Então, por que que não... Também, às vezes quando a pessoa acelera tanto pra cima de você, você fala, mas sou eu ou é só a expectativa da pessoa, né? Tipo, sei lá, você vai ter um cara que tinha acabado de separar e ele falou, eu acho que você vai se dar super bem com os meus filhos, eu não quero ficar solteiro, né? Você fala, querido, mas sou eu ou você só quer uma outra mãe pra não ser as crianças, né? Mas foi muito engraçado. A gente tava viajando pra Nova York e aí eu conheci um menino lá e foi ótimo. Contei pra Carol, falei, nossa, conheci esse menino e foi ótimo. Ela falou assim, e aí, quando vocês vão se ver de novo? Eu falei, eu não sei. Ela falou, mas vocês não querem mais nada? Eu falei, não, até quero, mas eu não sei quando a gente vai se ver de novo, né? É, eu acho que assim, se é bom e tá rolando, a mulher já fica pensando, não sei se todas, tá, mas eu às vezes eu penso a mesma. Mas é uma construção cultural, eu acho que é. Mas eu também fico, às vezes você gosta de uma pessoa, você fica pensando na próxima vez e eu também tenho expectativas quando eu vou sair com alguém, ah, vai ser incrível, ah, porque ela é um senhor. Acho que você esperar coisas da outra pessoa é ruim, mas que a relação depende de quem quer ser. É ruim, mas acontece, mas acontece, é isso que eu tô querendo dizer, tipo, eu também penso. Então tem aquela menina que você manda uma mensagem e a menina não responde até a noite e aí você fica ali, olha o WhatsApp, abre o WhatsApp e fala, não é possível que ela não respondeu até agora, já passou horas, eu mandei uma puta mensagem que vem abrindo, acontece, aconteceu, eu já comigo algumas vezes. E aí, só que você tem que, acho que só ficar calmo, né? Calma, calma, calma. Respira, vai correr. Ela deve ter os motivos dela, deixa, tudo bem, amor, ela vai responder, calma, mentaliza, medita, agora ela respondeu e tudo certo. Mas aí se eu ficasse lá, então, você não vai me responder? Então, porque você viu a minha mensagem, ela chegou lá, aí você vai afundar a pessoa, né? Até porque não responder é uma resposta, né? Se ela não te responder, é uma resposta, né? É. Mas às vezes ela demorou só... Porque não há momentos de coisa. Mas às vezes ela demorou e respondeu, e às vezes ela nem respondeu mais. Meninos, que abraço! Obrigado por se abrirem, continuem se abrindo assim com as pessoas. Não, porque é um trabalho para os homens esse negócio de falar dos sentimentos, é uma caralha, gente. É, e vamos tirar as pessoas das caixinhas também, não é isso? As mulheres são umas coitadas, os caras são uns filhos da puta. Acho que é o cara, que bom que as pessoas aceleram e tentam e são intensas. Então, o nosso time das piranhas românticas gosta disso. É. Então, assim, ao invés de falar que merda que desandou, pensa, tipo, que foda que a gente viveu dias incríveis. Exatamente, exatamente. Tipo, podia ter sido uma coisa banal. Ainda bem que a gente viveu uma coisa que durou pouco tempo, mas foi incrível o quanto que a gente viveu. Exatamente. 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 Exatamente.